Ei, Laia! Chazeiros! Sou eu que tô fazendo esse programa sozinha hoje, então assim, tô testando aqui o áudio pra ver se tá tudo bem, já peço desculpas pelo enquadramento, porque tenho certeza que Carolina vai achar esse enquadramento uma bosta! Espero que o som não morra, porque não vai ter ninguém escutando, espero que a bateria estejam, todas as baterias estejam funcionando. Esse rodado NBA vai ser louco! Vamos começar! Primeiro preciso dar um recado aqui, muitas pessoas assistiram a live ontem e foi emocionante, assim, que a gente ligou pros chazeiros e eu tive a oportunidade de falar com Dona Mariana, de 11 anos, que mora no Piauí, que é irmã do Marconi, a gente falou com o irmão dela, e aí a irmã pediu pra falar com a gente, e essa menina, cara, ela chorou no telefone falando com a gente, porque ela é fã do canal, enfim, ela assiste, o irmão dela falou que quando ele chega do colégio ela já tá assistindo o canal, enfim, que ela é fissurada no canal Chua, nananã, e assim, cara, mexeu com a gente, porque é foda, é foda porque não é o público, entendeu? Tipo, a gente sabe que quem assiste a gente são meninos, uma faixa etária entre, sei lá, 14, 13, até os seus 20 e tantos anos, é uma molecada que gosta de basquete, então quando você vê uma menina de 11 anos que gosta e que, sabe, assiste, ou porque eu tô aqui, porque eu sou menina, ou sei lá, porque gosta do esporte, cara, a gente, é um incentivo, porque às vezes a gente tem vontade de mandar aí só as favas, e tudo bem, é assim que acontece, YouTube, vocês sabem como funciona muito bem, e só que, cara, a gente recebe umas coisas desse nível assim, tipo uma menina de 11 anos chorando, é emocionante, então um beijo pra você Mariana, um beijo pra você Marconi, obrigado por assistirem, obrigado por fazerem parte da família Chua, que a gente ama muito vocês, e continua assistindo e a gente vai fazer o nosso melhor, tá bom? Muito obrigado! Vamos começar esse rodada NBA! Já falando de coisa boa, que Raulzinho entrou e jogou para caralho, para um caralho, ele fez 5.19 minutos, tá bom, pô, porque tipo, é foda, ele não tá tendo espaço, gente, muita gente falou que ele tava machucado, pode ser que ele estivesse machucado, mas ele não tem tempo de rotação, é complicado, né, tem o Rick Rubio e o Donovan Mitchell, né, que vocês perdem pra eu falar muito dele, é complicado ele entrar lá, mas jogou, a gente tá feliz, é brazuca na quadra e yes! Muito foda! Outra coisa que eu tenho que falar é que rolou uma trade ontem, ontem na live já estavam soltando, mas o Okafor, que ele foi draftado em 2015, não jogava pelo Philadelphia, simplesmente ele não estava numa situação ali que o time deixou ele meio que de canto, não sei direito o que aconteceu, confesso, mas ele estava muito insatisfeito, tava pedindo pra ser trocado e ele foi trocado, ele com o Nick Stauskas e um segundo round, pick, pick de segundo round também, para os Nets em troca do Travel Booker, então assim, pelo menos ele vai conseguir jogar, né? E também novidade que teve o Global Games, que eu vou falar do jogo, vocês me zoam, mas, né, vou falar do jogo do Oklahoma novamente, mas legal dizer que foi na cidade do México esse jogo, do Oklahoma e do Brooklyn Nets, quem sabe, será que a gente consegue trazer um jogo da NBA aqui? Podia, né? Tipo, o jogo mesmo, sabe assim, que vale, não amistosinho, né, porque amistosinho a gente sabe que não conta porra nenhuma, né, ia ser bem legal. Sacramento Kings e Cleveland Cavaliers, meu Deus. Eu sei que é redundante e repetitivo ficar falando de LeBron James, mas o que a gente pode fazer, né? Porque o cara tá jogando muito. E esse jogo, cara, é tudo que a gente vai repetindo nos últimas, sei lá, três rodadas, cinco rodadas. Enfim, Cavaliers ganhou de 101 a 95, LeBron James 32 pontos e 11 rebotes, Kevin Love 18 pontos e 13 rebotes e Kylie Culver com 15 pontos. O Bruno mandou falar um negócio, que eu também concordo com ele, que o LeBron James está cheirando o cangote do Harden para MVP, porque, né, a gente já tinha conversado sobre os MVPs, como é uma temporada muito longa, né, tipo, é complicado, a não ser ano passado que o Ash Book meio que dominou a temporada inteira, mas essa temporada tá meio que, tipo, cada hora o jogador tá jogando bem, assim. Então, tipo, no começo era o Yannis Atetokumpo, que agora tá continuando de jogar bem, mas não tá tendo todo aquele destaque. O Harden, que vem jogando aí muito bem e, nesses últimos tempos, o LeBron James, mano, tá jogando muita bola. Três vitórias consecutivas do Cleveland Cavaliers. O Sacramento fez um jogo bom, no sentido, fez o dever dele, entendeu? Tipo, marcou bem, tava lá no jogo, não deixou abrir o placar e, tipo, toma aqui. Aí, aí entra o LeBron James, entendeu? Aí quando o cara entra, não sei o que tá acontecendo com ele, tá tomando o quê? De que água ele tá tomando? Porque ele chega e ele destrói. Ele simplesmente pega a bola e pega o jogo, põe no bolso e fala, essa porra é minha. E acabou, entendeu? Tipo, tá jogando fácil. Treinou pra isso, né? Mas assim, LeBron James foi clutch novamente. Não tem como escapar disso. Eu sei que vocês reclamam que a gente tá falando muito do LeBron James, mas, cara, o que o cara tá jogando, gente, já falei. Agradeçam que vocês estão vivendo na mesma época que a dele. Porque, assim, pode ser que daqui cinco anos ele não esteja mais jogando, entendeu? Não sabemos o que vai acontecer. Você pode estar vendo outro jogador aí que, sei lá. Então, assim, obrigado, LeBron James. Você é foda. Chicago e Pacers. Mano, é daqueles jogos que, se você é do Chicago, é tipo... Vocês que já jogaram qualquer tipo de esporte, se não jogou, eu vou explicar. Você fica chateado, entendeu? Porque é aquele jogo que você tá na frente o tempo todo. Você tá no controle da partida, sabe? Você fala assim, tudo vai dar certo. Está tudo controlado, estamos jogando bem. Se a gente continua assim, vai dar certo. Aí chega no último quarto, no caso do basquete, ou sei lá no último set, ou nos últimos minutos, sei lá do quê. E aí desanda a maionese. E aí você me perde o jogo. É uma merda esse tipo de jogo. Foi o que aconteceu aqui contra o Pacers, né? Com o Victor Oladipo jogando para um caralho. 27 pontos. Vai ser, muito provavelmente, o most improved player. Também o Bruno que deu essa dica. Pode ser que sim. Por enquanto, é o que ele vem jogando. Muita bola. Foi clutch novamente. Fez umas cestas cruciais para ganhar o jogo. No último quarto, nos últimos minutos. Porque assim, no começo eles... O Pacers não tava jogando bem. O Chicago tava, né? Dominando o jogo. Mas no último quarto, eles meteram 29 pontos. E viraram o jogo. Então assim, parabéns. Quem mais ajudou? Peraí. Foi o Bogdanovic, 17 pontos. E o Darren Collinson, com 14 pontos. Parabéns, Pacers! A gente não fala muito do Pacers aqui, né? Vocês reclamam, né? Vou prestar mais atenção nisso. Fica tranquilo. Aliás, eu preciso voltar no Twitter, né? Pra ficar perguntando pra vocês que jogos eu tenho que falar. Eu esqueço, gente. Tô ficando velha. Calma. A tia vai lembrar. Atlanta e Orlando Magic! Orlando, mora no meu coraçãozinho. Overtime! Foi o jogo de Overtime. Orlando ganhou de 110 a 106. Foi um puta jogão. Com o Aaron Gordon, 24 pontos e 15 rebotes. E um Fournier com 27 pontos. Que, infelizmente, torceu o pé na prorrogação. Ele destruiu no jogo inteiro. Jogou muito bem. Parece que tá tudo ok. É uma lesão, uma torção. Então, eles vão analisar dia a dia. Mas, muito provavelmente, ele vai ficar fora em umas duas semanas. Mas, não aconteceu nada de grave. Então, isso já é uma grande coisa. E o Nicola Vucic também meteu 22 pontos e 16 rebotes. O Orlando jogou o tempo inteiro atrás do placar. Buscou o DJ Augustin. Fez a sexta que levou pro Overtime. E, no Overtime, eles ganharam o jogo. Se eu fosse você, eu assistiria o jogo pelo Twitter do Sr. Jones Marilene. Que é torcedor do Orlando Magic. E que, mano, é sensacional. Ele sofre. Ele é sofredor. Então, assim, tipo, é muito bom. Dá muito mais emoção assistir pelo Twitter dele do que ver o jogo, assim. Você fala, caramba, o que tá acontecendo no rosto? Então, assistam. Assistam. A Carol vai deixar aqui. Aqui. Olha de quem eu vou falar agora. Que vocês estavam assim... Pelo amor de Deus! O Golden State! Gente, vocês precisam entrar num acordo. Ou a gente é modinha. Ou a gente baba ovo pro Golden State. Ou a gente baba ovo pro Oklahoma. Ou desce a linha no Oklahoma. Vocês precisam decidir. Porque tá difícil. Se eu falo muito do Golden State, eu sou modinha. Se eu não falo, tá meio estranho. Decidam-se. Golden State Warriors e Hornets. 101 a 87. Golden State tá sem o Curry. Que o Curry se machucou. Mas tá tudo bem com ele. Eles tão meio que descansando. O menino. A lesão não é grave. Tá tudo certo. Mas a gente tem um roster ali do Golden State. Enorme, não é mesmo? Você não contrata o Kevin Durant à toa, né? MVP da porra toda. Fez 35 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Triple double para o menino. Clay Thompson ajudou com 22 pontos. E o Nick Young com 10 pontinhos. Kevin Durant tá mais controlado, né? A gente falou disso na live ontem. Nossa. Foi expulso dos últimos, sei lá. Foi três vezes expulso nos últimos três jogos. Não sei se foram os últimos três jogos. Tá bem que ele tá se controlando, não é mesmo? Porque o Golden State precisa dele agora. E foi o que ele fez nesse jogo, né? Falou, esse jogo agora sou eu que tenho que fazer as cestas e dominar essa porra toda. E foi isso que aconteceu. Steve Kerr elogiou muito ele. Falou que ele tá muito mais centrado. Muito mais jogando em equipe. Prestando atenção nas atitudes dele. Porque a gente, sei lá, né? As pessoas ficam muito loucas, ficam nervosas e começam a xingar todo mundo. Porque a gente gosta. Eu vou dizer que a gente gosta. Porque quando sai treta é legal. A gente gosta de mostrar. Mas, enfim. Vale dizer também que o Golden State deu 26 assistências. Então, assim, parabéns pelo jogo coletivo do Golden State. E choveu no molhado, né? Falar o Golden State é meio que choveu no molhado. Que é o time a ser batido. Parabéns ao Golden State. Golden State. Golden State Warriors. Vamos falar. Gente, eu vou falar desse jogo. Eu juro que eu vou ser bem sucinta, tá? Porque eu não quero aqui ficar também outra vez chovendo no molhado. OKC e Brooklyn Nets. Eu acordei hoje e fiquei um pouco chocada quando vi que o OKC perdeu. Não é mesmo? A gente tem a 95. Foi um pouco chocante pra mim. O Nets tá sem o Jeremy Lin e o DeAngelo Russell. Eles fizeram a trade do Brooker. Brooker? Porque vamos falar muita merda assim. Do Booker. Então, assim, o que que está acontecendo com o Oklahoma? Vamos falar, então, do Brooklyn Nets com o Karris Levert com 21 pontos. Ronda e Holly Jefferson com 17 pontos. E um Alan Kreber com 15 pontos. De alguma forma, muito bizarra, o Brooker segurou o OKC, que tinha tudo pra ganhar esse jogo. Que foi na Cidade do México. Já tô falando umas 5 vezes isso, mas beleza. Será que foi o avião? Será que alguma coisa aconteceu ali? A água tá errada? Eles acordaram com o pé esquerdo? Tipo, sério, o que está acontecendo com o Oklahoma? E o que seria o de Oklahoma sem o Russell Westbrook, né, amigo? Porque você imagina se esse cara não tá nesse time. E, assim, curiosidades. Carmelo Anthony fez mais de 9 pontos. Então, assim, acho que ele tem que manter 9 pontos. Foi pra 11? Não, vamos pra 9. Vamos ganhar joguinho. Vamos pra 9, Carmelo. Vitória do Brooklyn. Não estava esperando isso. Lakers e Philadelphia 76ers. Cara, que jogo. Que jogo. Parabéns pro Lakers. Não estava esperando esse jogo aí. Philadelphia perdeu 107x104 na última bola com o Brandon Ingram metendo um game winner da porra toda. O que esse moleque tá jogando? 21 pontos. Jordan Clarkson com 16 e o Julius Randle com 16 pontos também. O Lakers abriu uma pulsa vantagem. O Philadelphia foi chegando. É muito estranho, né, o Philadelphia não ter ganho esse jogo. Mas, enfim. Lakers conseguiu segurar na última bola. Se fosse pro overtime, acho que o Philadelphia ia ganhar. Ingram Clutch. Podemos fazer um programa sobre essas novas promessas aí. Quem são? O que a gente tá esperando deles? O que vocês acham? Acho interessante colocar os nobatinhos ali. Porque são a nova geração. É quem a gente vai falar daqui 10 anos quando eu tiver 40 e... Não quero falar a minha idade agora. Vou tá com 42, quase 43. A tia vai tá cheia de rugas falando de basquete. Mas a gente pode falar sobre eles. Amanhã estaremos no Rio de Janeiro. No Adidas Hoops. Lá na Lagoa. A partir das 4 horas da tarde. Eu sei que eu venho repetindo isso a semana inteira. Se você é do Rio e eu sei que tem muita gente do Rio que colocou aqui embaixo que vai lá. Vai lá e vai falar com a gente. Porque eu sei que tem muitas pessoas que vão lá e tem vergonha de falar. A gente não morde. A gente gosta de abraçar chazeiro, de quem torce pro basquete. Vamos tirar foto. Vamos fazer uma zoeira. Beleza? Vamos tá lá. Vai tá... Vai tá muita gente. Tipo... Vamos rezar pra não chover. Não vai chover. Tenho certeza que não vai chover. E é isso. Vai ser muito louco. Deixa eu ver se o áudio tá bom ainda. Se não tiver. Não sei quando morreu o áudio. Se o áudio morreu. Áudio morreu? Não. Hehehe! Então é isso. Muito obrigada por ter assistido mais esse rodada NBA. Nos vemos semana que vem. Beijo. Tchau.